O solo me conecta a algo desconhecido. São rastros do percurso, texturas que me encantam. Menino da selva de pedra, é no asfalto que guarda as boas memórias da tua infância. São percursos, vontades, conhecer e explorar. Aplausos Aê, epa, rei! Quando Inhansã vai pra batalha, todos os cavaleiros param só pra ver ela passar. Epa, rei, oiá! Aplausos 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 Música Pois ponta de farol de pedra e a noite é sombra do dia Dali não vá se enganar, mas pelo carol trabalhei Farol de ponta de pedra e a noite é sombra do dia Dali não vá se enganar, mas é com o farol da Bahia Eu rebolei meu barco na água e correndo com desmazia Dali não vá se enganar, mas pelo carol trabalhei Farol de ponta de pedra e a noite é sombra do dia Dali não vá se enganar, mas é com o farol da Bahia Viajava no tempo longo e no meu governo alivia Dali não vá se enganar, mas é com o farol da Bahia Mas farol de ponta de pedra e a noite é sombra do dia Dali não vá se enganar, mas é com o farol da Bahia Mas o vento é muito pesado, mas o vento é muito pesado Dali não vá se enganar, mas é com o farol da Bahia Mas farol de ponta de pedra e a noite é sombra do dia Dali não vá se enganar, mas é com o farol da Bahia Meu amor que tava dormindo e chorando que me alivia Correndo nas águas braba pela mãe sem saber do dia Aí farol de ponta de pedra e a noite é sombra do dia Dali não vá se enganar, mas é com o farol da Bahia Se eu falava assim com o proeiro, ele na corda dormia Deixei o barco na costa pela mãe sem saber do dia Mas farol de ponta de pedra e a noite é sombra do dia Dali não vá se enganar, mas é com o farol da Bahia Esse coco é meio tombado e só quem dançava sabia Dancei muito esse coco pela mãe sem saber do dia Mas farol de ponta de pedra e a noite é sombra do dia Dali não vá se enganar, mas é com o farol da Bahia Vou fazer só um paradeiro que minha garganta chia Deixando o farol de pedra pela mãe sem saber do dia Pois ponta de pedra e a noite é sombra do dia Dali não vá se enganar, mas é com o farol da Bahia Farol de ponta de pedra e a noite é sombra do dia Dali não vá se enganar, mas é com o farol da Bahia Eu revolei meu barco na água e correndo com desmazia Da cu de água no pano pela mãe sem saber do dia Dali não vá se enganar, mas é com o farol da Bahia Dali não vá se enganar, mas é com o farol da Bahia